Hoje vamos resolver bastante questões sobre crase do Instituto Quadrics. Vamos saber tudo o que o Instituto Quadrics gosta de cobrar sobre crase. Como uma crase é cobrada no Instituto Quadrics? Então não deixe de assistir o vídeo até o final, compartilhe esse vídeo na rede social, no Facebook, no Twitter. E se você não é inscrito no canal, se inscreva-se. Toda semana temos aqui questões comentadas de todas as matérias do seu concurso. Além de outras dicas para ganhar mais pontos na sua prova. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos agora para a questão número 1. Questão número 1. Em tenha sido exposto em situação extrema, letra A, deveria obrigatoriamente haver um sinal indicativo de crase no A. B, poderia, no caso de desejar-se, haver sinal indicativo de crase no A. C, a ausência do sinal indicativo de crase está correta. D, a presença do sinal indicativo de crase, a peça de correta gramaticalmente, levaria a problemas de clareza. E, a presença do sinal indicativo de crase no A garantiria a ausência de ambiguidade. Vamos lembrar aqui que A no singular e palavra no plural, crase nem a pau. Então, lembre-se que ambas palavras devem estar no singular ou ambas no plural, para que exista crase. Veja que A está no singular e situações está no plural. Então, o nosso gabarito é a letra C, porque a ausência do sinal indicativo de crase está correta. Ou seja, a sua ausência não pode ter crase, que o A está no singular e situações está no plural. Gabarito C. Se o pronome possessivo sua fosse introduzido antes da palavra prática, em graças à prática de exercícios, na linha 35, o sinal indicativo de crase não deveria ser empregado. Isso seria um caso de crase facultativa, porque seria graças à sua prática. Quando que a crase é facultativa? Diante de pronome possessivo feminino no singular. Sua é pronome possessivo? É. É feminino? É. Então, a crase aí seria facultativa. Você pode colocar ela ou não. Aí, na questão, está falando que não deveria ser empregado. Não, está errada por causa disso. Ela pode ser empregada e não pode ser empregada, porque ela é facultativa. Qual é o outro caso de crase facultativa? Diante de substantivo próprio feminino. Se fosse um substantivo, se fosse Maria, a Maria, você pode colocar antes do a Maria, você poderia ter colocado crase ou não. É facultativo também. E depois da proposição, preposição. Depois da preposição até. Depois da preposição até, a crase também é facultativa. Nesses três casos, você pode colocar crase ou não. Só está querendo saber se a crase é facultativa. Revisando. Diante de pronome possessivo feminino no singular, que é o caso do sua, a crase é facultativa, pode ou não ser colocada. Então, o gabarito é errado. A questão número dois. Mencionou uma linha 35 de um determinado texto que eu nem cheguei a ler? Muitas questões da banca Quadrics têm texto enorme, mas você não precisa ler. É o que vai acontecer agora na questão número três. Questão número três. O emprego do assento grave e indicativo de crase é obrigatório, tanto na linha 38, a amostra, quanto na linha 46, a a sua, devido à regência de nomes femininos definidos. Não está falando que a crase aqui é obrigatória. Porém, a gente aprendeu na questão anterior que, diante de pronome possessivo feminino no singular, a crase é facultativa. Então, a crase é facultativa antes da palavra sua. Ou seja, aqui foi outra questão que não precisou nem ler o texto para achar essa linha 38 e 46, porque antes dessa sua aí, não é obrigatória, é facultativo. Lembre-se, diante de pronome possessivo feminino no singular, crase é facultativa. Diante de substantivo próprio feminino, facultativa. Depois, a preposição até também é facultativa. Esses três casos você tem que lembrar para a banca Quadrics. Gabareto errado. Questão número quatro. Estaria mantida a correção gramatical do texto, caso fosse empregado o assento indicativo de crase em A nossa vista, na linha 6. A nossa vista, dado o uso facultativo do artigo definido neste caso. Outro pronome aí. Possessivo feminino. Nossa é possessivo e é feminino. E diante de pronome possessivo feminino, crase facultativa, questão certíssima. Viu como é que é fácil? E a banca Quadrics pergunta a mesma coisa. Viu porque eu falo que tem que fazer várias e várias e várias questões da banca? Quanto mais questão da banca fizer, mais chance de acertar a próxima questão. Gabareto certo. Questão número cinco. Estaria mantida a correção gramatical do texto, Caso o segmento entender a narrativa desse paciente, na linha 24, fosse reescrita como entender a narrativa desse paciente com crase, dado o caráter opcional do emprego do assento grave, indicativo de crase neste caso. A questão farou de caráter opcional, opcional quer dizer facultativo. Quais são os casos de crase facultativa? Depois a preposição até, antes de pronome possessivo feminino no singular e diante de substantivos próprios femininos. Eu não vi nenhum desses casos aí. Se não tem nenhum desses casos, a crase não é facultativa. A crase não é opcional. Então, questão é errada. Então, número seis. Em a Lei Maria da Penha, na linha 14, o emprego do assento indicativo de crase justifica-se pela regência do termo atribuída na linha 13 e pela anteposição do artigo definido feminino à Lei Maria da Penha. Quem atribui, atribui alguma coisa a alguém. Ou seja, o verbo atribuir exige a preposição a. Para se ter crase, além do verbo exigir a preposição a, a palavra antes do a tem que ser feminina. E lei é uma palavra feminina, pois não existe o lei. A gente sempre fala a lei. Então, se temos a palavra feminina que exige o artigo a antes e temos aqui um verbo que exige a preposição a, então haverá crase. Lembre-se, quem atribui, atribui alguma coisa a alguém. Então, nossa questão aqui está certíssima. 7. Considerando a correção gramatical e a coerência das substituições propostas para os vocábulos e trechos destacados do texto, julgue o item subsequente aos seres que vão nascer na linha 1 por há seres que irão nascer. Existem dois erros aqui, gente. Temos dois erros. Não se usa crase antes de substantivo masculino. Seres é masculino. Você não fala a seres, você fala os seres. E a crase no singular não deve ser empregada junto com a palavra no plural. A gente viu isso na questão número 1, né? Quando as duas, tanto o A como a palavra depois do A, ou ambos estão no singular, ou ambos devem estar no plural. Lembre-se disso para quadrics. Isso cai direto. Para ter crase, ou ambos no singular, ou ambos no plural. E palavra masculina não tem crase. Então, a questão está errada. Número 8. Estaria mantida a correção gramatical no texto caso fosse inserido o acento indicativo de crase em a mesma, dado o caráter opcional do emprego do artigo antes desse pronome demonstrativo. A crase, gente, é proibida diante de pronome demonstrativos. Ela é facultativa diante de pronome possessivo. Mesmo assim, esse pronome possessivo tem que estar no feminino e no singular. Ou seja, é facultativo no pronome possessivo feminino no singular. Aí, na questão de um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo não tem crase. É proibida a crase com pronome demonstrativo. Questão número 8. Errada. Questão número 9. Marque a alternativa em que o acento indicativo de crase é correto. Letra A Ela volta meia-noite para casa, quando já está escuro. B Nunca é tarde para conquistar aquilo que se deseja. C Ela é amiga a quem confiei meus segredos. D Os casais foram a Belo Horizonte juntos. E Eu os vi a grande distância. Quem vai, vai a algum lugar. Portanto, a utilização da crase aqui é obrigatória. Essa é a regra geral da crase. Lembrando aí também que noite é uma palavra feminina. Se o verbo vai a algum lugar, pede proposição e noite é palavra feminina, é essa a regra geral. Lembre-se, tem crase. Já as outras aí, são todas palavras masculinas. Ou seja, não tem crase. A única que tem palavra feminina aí é noite. Questão número 9. Letra A Questão número 10. Acerca do sinal indicativo de crase em 147 anos de serviços prestado à população de Belém. Assinale a alternativa correta. Letra A Não deveria ter sido utilizado, já que a palavra posterior não pode ser precedida do artigo feminino. B Está correto, pois a expressão A população é uma locução adverbial feminina. Está correto, mas poderia ter sido utilizado, pois o uso ou não de artigo feminino antes da população nesse contexto é uma questão de estilo. D Isso é correto e foi utilizado para marcar a junção de uma preposição e de um artigo. É, não tem justificativa sintática, mas foi usado para evitar uma ambiguidade. A crase é a junção de uma preposição mais um artigo. Já sabemos disso e só aí já marcaríamos a letra D. Essa é a regra. Quem sabe crase sabe que se somar um artigo mais uma preposição, deu crase. A letra A está errada, pois população, apesar de não parecer uma palavra feminina, não existe O população. Sempre a gente fala A população. Então tem um artigo feminino, sim. A C e a D também estão erradas, pois estão falando que a crase é facultativa e já conhecemos casos de crase facultativa e não é nenhum desses. Então o nosso cabareto aqui da letra D, da questão número 10, seria a letra D. E não esqueça de inscrever-se no canal, gente. Temos muitas questões. E quanto mais inscritos, quanto mais você compartilhar, quanto mais seguidores você conseguir ir para o canal, mais questões eu vou colocar. Eu pretendo colocar aqui PDFs das questões, pretendo colocar um material bem completo para vocês estudarem. Mas para isso eu preciso saber se o canal está funcionando ou não. Como eu sei se o canal está funcionando? Se tem inscrito. Quanto mais inscrito, mais ele está funcionando e mais conteúdo eu vou disponibilizar aqui no canal. Olá, concurseiro! Beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!